Bem-vindo, Sagitariano, obrigado por ouvir sua leitura de 10 de outubro de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se ao canal, para não perder nada. Tente não comparar os outros com você mesmo esta manhã, querido Aqueiro, quando a lua de Ares se enquadra com o pensativo Plutão. Você pode se encontrar em um espaço de julgamento mais crítico do que o normal, embora criticar os outros apenas evoque inseguranças dentro de você. A vibração mudará quando Luna entrar em Touro esta tarde, ajudando você a explorar seu poder pessoal enquanto passa por quaisquer vibrações descoladas que possam estar presentes no início do dia. Mercúrio se muda para Libra no final desta noite, trazendo novas conexões importantes em sua vida ao longo das próximas semanas, portanto, certifique-se de se conectar com frequência. Você provavelmente tem se sentido ignorado nos últimos dias, mas hoje vai chamar a atenção de todos. O centro das atenções estará centrado em você e você vai justificá-lo levantando-se facilmente para a ocasião. Isso pode estar relacionado ao aparecimento de um novo amigo, reaparecimento de um antigo ou alguma situação no trabalho. A carta da justiça invertida indica que em breve você experimentará uma sensação de decepção porque sua vida ficará desequilibrada. Você passará por um momento difícil em seu relacionamento com as pessoas ao seu redor, família, amigos, parceiros de negócios ou colegas, parceiro romântico, e sentirá que ninguém está do seu lado. Alguém vai te fazer mal, e isso vai fazer você perder a confiança neles. Antes de tirar conclusões precipitadas e correr para um veredicto de culpado, porém, você deve considerar cuidadosamente se as coisas acabaram do jeito que aconteceram por sua causa. Vendo que você terá uma tendência a negar a responsabilidade por suas ações e culpar os outros por seus próprios erros, você pode fazer ou dizer coisas que afastarão as pessoas de quem você gosta. Há energias confusas possíveis no início de hoje, centradas em amigos, amor ou projetos caros ao seu coração, querido Sagitário. Isso provavelmente se deve à falta de clareza sobre quem ou o que valorizar, pois Vênus se opõe a Quiro. Como tal, é melhor controlar o comportamento que pode lhe dar motivos para se arrepender mais tarde, como decisões rápidas em um relacionamento ou gastos impulsivos. A Lua entra em seu setor de trabalho e saúde ainda hoje, levando à necessidade de criar alguma ordem em seus assuntos diários. Também hoje, Mercúrio se move em seu setor social para um trânsito que dura até o dia 29. Ele visitou esta área do seu mapa solar muito recentemente, de 25 de agosto a 23 de setembro, antes de fazer um backup retrógrado. Agora e à medida que você avança, você está em uma posição forte para fazer networking. As atividades que você iniciou no mês passado agora ganham força e você está encontrando as informações certas para levar novas iniciativas adiante. Este ciclo incentiva um relacionamento mais descontraído com associados, amigos e redes. É também um período ativo para o pensamento inovador e empreendedor. Sua incapacidade de controlar sua impulsividade está fazendo com que você tome decisões relacionadas à carreira sem ter pensado nas coisas. A carta de temperança invertida indica que você atualmente tem uma tendência à intemperança. Você é propenso a agir sem considerar as consequências de suas ações e a fazer coisas das quais se arrependerá mais tarde. Tenha em mente que este é um período de transição em sua vida e está testando você. Você terá que abandonar seus maus hábitos e exercitar o autocontrole para poder começar de novo. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Concentre-se nas relações recíprocas que o elevam, Sagitário. É hora de passar pela segunda parte do período pós-sombra-retrógrado de Mercúrio, agora que Mercúrio está de volta à Libra. Como resultado, você pode precisar trabalhar em suas conexões em sua comunidade profissional maior. A essa altura, você já sabe quem vai apoiá-lo, especialmente aqueles que o incentivam a seguir suas aspirações profissionais. No entanto, você pode precisar trabalhar em qualquer sentimento de mágoa persistente em certas conexões, já que Vênus em Libra também se oporá a Quirão Retrógrado em Ares. Olhe para o futuro e não para o passado, Sagit. Este é um momento de novidades devido ao imenso poder desta próxima lua cheia. Se houver decisões financeiras passadas das quais você se arrepende, é hora de deixá-las ir. Eles estão no passado. Agora é hora de olhar para o futuro. Coisas boas estão vindo para você, então mantenha a energia positiva e lembre-se que este é um bom momento para a manifestação, Sagit. Deixe o universo saber o que você precisa. Ele ouve sua chamada. Que mudanças você deseja ver após suas recentes realizações? Como você pode fazer mudanças em um nível pessoal em suas finanças? É um momento de sorte para você, então não se surpreenda se um pequeno golpe inesperado chegar até você. Números da sorte Seus números da sorte para 10 de outubro são 1, 17, 23, 38, 46, 19 Amor diário Prepare-se para um ritmo apimentado enquanto o Mercúrio mental entra em sua 11ª casa solar de amizades, comunidades e namoro online mais uma vez. Sagittário Nosso planeta mensageiro cósmico visitou brevemente aqui, mas agora fará todo o seu caminho. Você terá oportunidades para fazer networking e se conectar com outras pessoas com mais facilidade. Se solteiro, tente conhecer alguém novo através do seu círculo social ou participe de eventos. O namoro online também será bastante auspicioso para você agora. Risos Mais energia social e conexão estão sendo oferecidos, então tire a poeira de sua roupa favorita e prepare-se para se misturar. O amor está chamando você para uma nova virada na vida. Vocês dois estão apaixonados há muito tempo e estão levando isso em uma direção apenas. Agora é hora de explorar suas opções, um ao outro e o mundo ao seu redor. Por causa da emoção do relacionamento, você e seu parceiro foram contidos em um pequeno mundo de você e ele e ela. Agora é hora de expandir seus horizontes e incluir seus entes próximos e queridos em seu mundo feliz. Você e seu parceiro estão extremamente confortáveis um com o outro. Não importa o quão diferente você seja, o amor e o apego que você tem um pelo outro converte o problema em um desafio, portanto, fortalece ainda mais seu vínculo. Seu parceiro tem uma mentalidade confiante, mas pode se machucar facilmente. Você, por outro lado, percebe um desafio em tudo que às vezes tende a afetar sua vida amorosa. Hoje é um bom dia para, portanto, expandir seus horizontes. Em vez de passar o dia entre vocês dois, será uma boa ideia convidar outras pessoas também. Você pode fazer uma pequena reunião em sua casa e convidar seus entes próximos e queridos. No trabalho Embora você seja sincero e trabalhador, o sucesso parece permanecer um pouco além do seu alcance hoje. Pequenas falhas podem explodir fora de proporção e voltar para assombrá-lo. É melhor evitar qualquer controvérsia em seu local de trabalho. O dia também não é adequado para investimentos. No entanto, é um ótimo dia para relaxar com os amigos. Assim, você também pode tirar uma licença, se possível. Quanto você descansa? Você se permite tempo de inatividade para reabastecer sua energia? Estas são boas perguntas para se fazer hoje, pois a lua está em Ares e na sua casa 4. Você fica tão envolvido no trabalho que esquece que descansar é tão importante quanto. Quando você não faz isso, corre o risco de se esgotar, o que o impede de ser tão eficiente e produtivo quanto deseja. Pratique devagar e com calma hoje e direcione sua energia mais internamente. Saúde Você se acostumou a um estilo de vida sedentário e deixou seu corpo ir. É o momento certo para começar a se exercitar a sério e recuperar a força e a resistência que você tinha originalmente, porque em breve você poderá ser chamado a realizar uma atividade fisicamente difícil. Também é necessário aliviar o estresse. Sem o seu conhecimento, seu padrão alimentar não saudável está realmente contribuindo para esse estresse. Motivação e inspiração fluem através de seu espírito hoje. Sagitário Ajudando você a ir atrás das coisas que deseja e cuidar das tarefas que precisam de sua atenção. Este é o momento de ser criativo e seguir sua visão. Equilíbrio chakras para se conectar mais profundamente à sua intuição. A granada é uma pedra que aumenta os sentimentos de paixão, ajudando você a se sentir mais investido em seus objetivos hoje. Segure um pedaço de granada em sua mão esquerda e respire profundamente para despertar seus sentidos. Para o café da manhã, tente fazer um smoothie ou um shake de proteína, Sagi. É melhor começar o dia com algo leve e farto hoje, e essas bebidas lhe darão muita energia. Família e amigos Algo em seu relacionamento está lhe dando a sensação de que tudo está funcionando perfeitamente e que um relacionamento duradouro está nos cartões. O relacionamento pode até tomar a forma de casamento. Mas antes de dar tudo de si, respire fundo e leia nas entrelinhas. Pode ser verdade ou você pode descobrir algo que estava ignorando. Isso pode acabar sendo um dos dias mais lindos que você teve em um bom tempo, então, mesmo que você tenha trabalho para cuidar de hoje, faça o possível para passar por isso logo de cara e tirá-lo do caminho porque o trabalho chato tarefas são a última coisa em que você vai querer se concentrar sob as estrelas de hoje. A lua intuitiva está se movendo através de Ares e sua quinta casa de romance e prazer, então você dificilmente está com vontade de sair sozinho e se esconder do mundo. Ao longo do dia, la luna se alinhará exatamente no mesmo grau de Júpiter sem limites, atualmente nadando neste mesmo setor do seu mapa. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários, no Zodíaca Traction nós sempre os lemos e até amanhã, tenha um bom dia!